Colegas, aqui em Araxá, na Serietano, posto de identificação de Araxá, nós tomamos algumas medidas, principalmente para evitar que pessoas compareçam aqui e formem aglomerações. Medidas também preventivas em relação aos servidores. Foi disponibilizado em vários pontos aqui do setor, tanto da vistoria como do atendimento álcool em gel, para que os servidores façam a higienização constante, máscaras e também luvas. Nós reduzimos o volume de cadeiras na parte interna, os atendimentos são realizados só de forma com agendamento breve pelos nossos contatos, pelos nossos meios de comunicação. Nós temos um servidor, uma servidora que recebe todas as demandas pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo e-mail, direciona essas demandas ao gabinete, nós fazemos uma triagem e reportamos à pessoa o horário que ela deve vir aqui e também o dia. Com efeito, algumas situações nós não temos adaptado para poder atender essas pessoas. A exemplo dos pátios, quando a gente não consegue atender, a gente tem limitado o valor da diária até o dia que a pessoa enviou a documentação e estava regular. As pessoas só vêm aqui, no caso de liberação de veículos, para pegar o alvará, feita a conferência rápida dos documentos e a pessoa é logo dispensada. Da mesma forma, os demais serviços, veículos, apenas aqueles casos de urgência, como por exemplo foi uma ambulância que está emplacada para a Prefeitura de Araxá e assim por diante. A gente espera que com esse comportamento, nós, a Polícia Civil, possamos de alguma forma colaborar para que haja redução de pessoas, aglomeração e esse vírus não se propague.